Você sabia que você pode fazer contas do Google sem precisar de um número de telefone? Por isso a gente vai entrar aqui nas configurações do seu celular, colocar em senhas e contas, logo em seguida você vai clicar em adicionar uma conta. O seu celular vai fazer essa verificação de informações, e aí você vai colocar aqui em obter conta, e aí ele vai abrir isso aqui, que você vai basicamente criar uma nova conta para você. Aí você vai adicionar suas informações, e aí você pode criar quantas contas aí você desejar. E aqui basicamente você vai fazer aquele cadastro padrão do Google, com suas informações, preenchendo tudo, e dessa forma aqui você não precisa usar o número do celular, você só vai precisar colocar suas informações aqui. Então é desse modo bem simples que você consegue fazer contas do Google sem necessidade de utilizar um número de telefone.